O programa Indira pelas Mulheres do Poder Judiciário de Santa Catarina foi instituído por meio da resolução número 53 de 2022. É coordenado pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e pelo Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional. É um programa que tem como objetivo implementar uma política institucional de prevenção e medidas de segurança voltadas ao enfrentamento da violência doméstica e familiar praticadas contra magistradas e servidoras, efetivas, comissionadas, estagiárias, residentes e terceirizadas. O acolhimento é realizado por uma equipe multidisciplinar composta por servidores da SEVID e do NIS. Além dessa atuação, o programa vem desenvolvendo rodas de conversa como formas de identificação, reconhecimento e prevenção da violência de gênero. Às vezes, por variados motivos, temos dificuldade de enxergar o que está perto de nós. E isso pode acontecer em situações de violência de gênero. Muitas vezes, nem a mulher, nem as pessoas mais próximas percebem o que está acontecendo. A violência contra a mulher é estrutural. Não importa sua classe social, sua cor, sua formação, o quão independente financeiramente esta mulher seja. E o fato de trabalharmos no Poder Judiciário não nos confere nenhuma imunidade para a violência de gênero. Magistradas e servidoras, o programa Endira está à disposição para acolher, assistir e refletir com vocês sobre a violência de gênero.